A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. No fim da tarde desta segunda-feira, 17 de abril, um tapense teve seu veículo Fusca roubado em Porto Alegre. A vítima havia chegado para trabalhar e estacionou o carro na rua Aureliano de Figueiredo Pinto, com a rua Augusto de Carvalho. Quando voltou, o veículo de cor verde placas IGT 9173 não estava mais no local. Até o fechamento desta edição, o carro não havia sido localizado. O caso foi registrado na Polícia Civil de Porto Alegre, onde seguirá as investigações. Em caso de informações, entre em contato com Felipe Rebelo pelo telefone 51 997060617 ou com Leonardo Paiva pelo telefone 998293653 ou acione a Polícia Civil pelo telefone 197 e a Brigada Militar pelo telefone 190. www.conectsul.com.br.